Bem-vindos a Doce que Teve, o canal com uma grande variedade de conteúdos. Dá aquela força curta, se inscreva. Eis impossível, ativa o sininho. Hoje vamos falar de três jogos topper baseados em desenho animado para Mega Drive. Lembrando que são teus preferidos, comente os seus três jogos preferidos baseados em desenhos. Vamos lá, o primeiro é Gargolas. É uma adaptação da série animada da Disney, com o mesmo título do jogo. Serve vagamente o enredo do desenho. O jogador controla o protagonista Gargolas. Enquanto ele tenta acabar com o óleo de Odin, um talisma mágico corrompido que pode transformar quem vier a possuir. Demona, a mais recente proprietária do Ai. Acaba se tornando a principal antagonista. O jogo contém 11 níveis limitados por curtas cinemáticas que explicam a história. Sendo cada nível terminando com o encontro com o chefe. Pra mim é um dos mais nostálgicos, tanto pelo desenho como pelo jogo. O segundo jogo é X-Men 2 Conelões. Um jogo de plataforma de 1995 desenvolvido pela EADMS e lançado pela SEGA. Ofamérica para o Mega Drive, como uma sequência dos X-Men de 1993. O jogo é baseado nas aventuras da equipe de super-heróis da mais velho homens, os X-Men. Uma sequência intitulada X-Men foi planejada, mas logo foi cancelada. O terceiro jogo é Capitão Planeta. É um jogo eletrônico lançado para várias plataformas no início dos anos 90. Vagamente baseado na série animada Capitão Planeta e desenvolvido pela Mid-Escaping. Algumas versões diferentes foram desenvolvidas para se adequar a outras plataformas. Cada uma com uma jogabilidade marcadamente diferente. A versão SEGA Mega Drive também foi lançada em 1992. Na minha opinião, não é dos melhores jogos. É mais pela nostalgia do desenho. Por hoje é isso, pessoal. Caso tenha interesse, comente sua sugestão. Se gostou do conteúdo curta, se inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho. Obrigado. Até breve.